John, você tá namorando, John? Eu tô sendo fofinho, fazendo carinho. John, o que que é isso, John? Ô, John, ô, John, meu amor, a gente já é amigo suficiente pra eu te bater se algo acontecer com ela, você entendeu? Quando que eu não fui? Nunca. Ela é o amor da sua vida, John. Hum, responda. Responda. Responda! Ai, John! Ah, gente, já tem viagem marcada, tá bom? É isso. Você tá no gospe do rei, a noite de novo. É o amor da sua vida, tá bom? É o amor da sua vida, gente. Olha lá o casal apaixonado, ó. Quem me dera ser o cara. Olha a cara do homem apaixonado, ó. Você vai casar comigo? Você vai casar comigo? Olha a minha cara. Eu tô muito feliz porque eu te amo, meu Deus. Eu tô feliz porque você voltou pra minha vida. Uuuh! Uuuh! Olha lá ele comemorando, ó. Ai, como eu tô feliz. Ela voltou. Ela tá de volta com a minha vida. Eu tô feliz. Eu tô feliz. Jornalinho. Eu tô feliz. Ela é a vida. Eu tô-